E aí, chapinhas? Como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapinha? Ó, capa, aquele joguinho parecido com o My Summer Car pra Android. Olha só, tava olhando no VK do Jado aqui, ó, e o Jado lançou notícia, cara, sobre a atualização. Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ler lá o que que o Jado lançou no VK dele. Ó, hoje é 5h43, 5h43 da manhã, bem cedo, hein, rapaz? Tá louco, hein? Ó, ó, vamos ler aqui, ó. Já sei aproximadamente como a desinflação da bomba e da roda será implementada, ó. O que que significa isso? Implementação da desinflação da bomba e da roda será implementada. A roda, acho que é pneu aqui, né? Ele falou roda, mas acho que é pneu, e significa provavelmente que o pneu vai furar, cara. Olha só, se você olhar na imagem aqui, ó, que ele deixou no VK, se você aproximar lá na roda, lá, ó, na picape, a roda que tá na picape, ó, Tem um negocinho pretinho, o que que parece aquilo ali? Parece um pisto de encher o pneu, não parece? Um pisto de câmara de ar? Parece muito, pode ser que seja, hein, então, pode ser que o pneu seja, agora você tenha que encher e desvaziar o pneu. É bem provável que ele adicione em furar o pneu, né, cara? Furar o pneu e você ter que encher ele, ou ter que ficar direto olhando a calibragem dele, é uma coisa boa, vai adicionar mais uma dificuldade no jogo, né? Mas enfim, ó, vamos continuar lendo aqui, ó, além disso, quero adicionar montagem e desmontagem de pneus, aí, ó, com certeza, então, vai ser pneu. Ele já, ah, tá, então, ó, a gente já sabe por que que tem aqui esse pneuzinho, que é as borrachas na loja de peças lá, ó, a gente já tá sabendo por que que tem. Se você reparar aqui também, ó, o pneu, parece que ele refez o pneu, o objeto 3D do pneu ali, ó, tá muito mais bem feitinho, muito mais detalhado, cara. Show de bola, ficou massa, ficou bem mais detalhado do que o primeiro. Ali, provavelmente, ele fez outro. E vai adicionar isso aí, né, ó, provavelmente vai ter furar pneu, hein? Se o pneu furar, a picape fica andando capengando, quero ver qual o efeito que vai ter. Agora eu tô curioso pra saber se o pneu vai furar ou não. O fato é, ele vai fazer encher e desvaziar o pneu, mas não dá mais detalhe além disso. Vamos continuar aqui lendo, ó, desmontagem e montagem de pneus. Pode ser agora que ele tá querendo adicionar você... É, seria óbvio, né, pra você trocar o pneu, se o pneu furar, você troca ele. O bom seria a câmera de ar, mas aí também eu acho que ia ser detalhe demais pro jogo de Android, né, cara? Você botar pneu, câmera de ar e roda. Aí isso eu acho demais. Mas aí você trocando o pneu, tira o pneu, se bem que se for pneu radial, né, não tiver câmera de ar, tem que trocar o pneu mesmo. Então tá certo, tá certo, faz sentido no jogo, tem que trocar o pneu. Vai ter desmontagem e montagem de pneu, significa que você vai ter o quê? Roda separada. A roda separada do pneu, da borracha. Vai ficar show, hein, irmão? Vai ficar massa, hein? E talvez eu ajuste a suspensão, olha só o finalzinho ali, ó. Talvez eu ajuste a suspensão. Será que vai ter ajuste de suspensão? Tudo indica que pode vir por aí, hein? Ele falou que talvez, talvez pode ser nessa atualização, talvez pode ser na outra, né? Mas massa, ó. E uma coisa que se você reparar, ó, duas coisas, dois easter eggs aí na imagem, ó. Vou reparar a imagem aqui pra ver o que que tem, ó. Ali no pneu, eu já comentei aqui, o pneuzinho ali tem embaixo, na parte de baixo ali da roda, que tá na picape. Um pistozinho, provavelmente é um pistozinho do pneu, da câmera de ar, não sei, parece muito um pisto, o lugar que você vai encher ou esvaziar o pneu, né? E lá do lado esquerdo, no cantinho, ó, tem um banco, cara. O bancão, aquele banco ali, acho que não tem no jogo, cara. Se eu não me engano, ele não tá no jogo, aquele bancão lá naquele estilo, lá, ó, esporte e com o interior branco e exterior preto. Aquele banco daquele jeito não tem, não, cara. Pelo menos eu nunca vi ele no jogo, não. Mas tá aí, chapéu, a atualização, essa atualização tá confirmada aqui pelo Jado, que vai ter, tá no VK dele, lê o link, tá aí embaixo na descrição. E o que provavelmente pode vir nessa atualização? Desinflação e inflação da bomba, esvaziar o pneu e encher o pneu, esvaziar o pneu. Provavelmente vai vir uma bombinha, né? Mais uma ferramenta pro jogo. E aqui fala que vai ter montagem e desmontagem do pneu, vai poder tirar o pneu da roda e tal. E ele fala que talvez pode ajustar a suspensão, pode estar mexendo na suspensão também. Então são três coisas que podem estar vindo na próxima atualização. A bomba, encher e esvaziar o pneu, provavelmente pode furar o pneu e tal, essas coisas assim, né? A segunda coisa, tá a montagem do pneu e da roda, vai poder trocar, né? Provavelmente vai poder trocar pneu, trocar roda e tal, trocar o pneu da roda, né? Se ele furar ou se ele estragar. E talvez, como ele disse mesmo, talvez mexer na suspensão. E duas coisas aqui que não tá na mensagem dele, mas tá na imagem. O banquinho lá, ó, aquele banquinho não tem lá. Não tem no jogo, aquele banquinho esporte lá colorido, preto e branco. E o pisto aqui no pneu, ó. Aquilo ali não tá falando, tá falando que vai ter como encher e esvaziar, né? Mas não mostrou ali o pisto. Então aquele pistozinho ali pode ser o detalhe que vai poder, o personagem vai poder usar pra encher e desvaziar o pneu, né? Vai poder colocar uma bombinha ali, eu não sei ainda. Ele não falou como é que vai ser, vai ser feita essa função. Mas enfim, tá aí, Chapinho. Essas foram as atualizações que o Jado lançou hoje no VK dele. Tá confirmado pelo VK dele. Se quiser confirmar, vai lá embaixo na descrição que tem o link do VK dele. E é isso, Chapinho. Eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa você já sabe. Deixa aí nos comentários. Beleza pura? Falou, valeu, fui, uau! E aí, eu vou ficando por aqui.